A minha preparação física ela já é voltada para eu ter potência, que é força e velocidade. Força é mais velocidade que eu tenho. Então assim, a minha temperatura está pronta para ter esse movimento explosivo. Agora eu preciso estar com o músculo solto e bem flexível para que eu possa esticar mais. E quando eu contrair, eu conseguir ter uma impulsão maior. Hoje, é um pouco mais rápido do que eu fosse lá na Estados Unidos. Um, já era um pouco mais rápido. Um, não tão mais rápido. Quando eu era em Estados Unidos, eu estava fazendo mais heavier trabalho. Mas porque de 48 horas de competição, é uma mesma técnica. Então, muito mais fácil. Um, muito mais rápido. um pouco mais rápido. É só o que funciona. É o que descobrimos que ele funcionou. Ele, de todas as flores, o upper back, muito forte. Ele me ajuda muito nisso, porque ela solta toda a musculatura. Então, eu estou afiando os cascos agora. Isso é fácil. E os cabos? Você pode ir na caba? Os cabos são bons. Como sempre, eu entro nas competições. Eu quero estar pensando sempre por etapas. O que eu tenho condições de fazer hoje, bem feito, não é para eliminar. Eles estão sob um regimento de regiões do Olimpílico, por uma boa razão, por segurança e segurança. Ele se sente confortável lá, porque é a sua 4ª Olimpíaca. Eu não sei como os novos olympianos se sentiriam, mas eu sei que ele se sente confortável lá. Então, é importante que ele volte para que eu não sente estresse com eles. o que eu vou ter que ir. Olimpíaca, o que eu estou aqui? Olimpíaca, o que eu estou a ver? 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 É muito ansioso. É meu primeiro dia, e eu vou ver o César Castro. Ele vai ter maravilhoso. Brasil, César Castro. Um favor bom demais. A casa, a torcida aplaude, grita, assovia, faz aquele barulhão todo. E aí, essa energia vem. Também, né, começa para poder ficar no salto e esquecer um pouco do que está em volta. Pelo menos ele fica mudo na hora da competição. Comecei a competição muito bem. Primeiro salto, oito, oito e meio. Beleza. Estava dentro da minha ideia do salto que eu posso fazer. Esse segundo salto, ele foi muito atípico. Fugiu de tudo que eu imaginava. O tempo fechou e começou a ventar. E foi muito complicado, porque pegou todo mundo de surpresa. Eu fiz o salto, caí muito ruim, algo que eu não faço, porque eu fiquei acho uns dois minutos assim, meio um pouco... tá, o que está acontecendo? O que aconteceu? Uma fração de segundo eu pensei que não ia conseguir fazer. Eu posso me dar o direito de pensar desse salto por 30 segundos. A partir de 30 segundos, esquece que não adianta mais. Já foi, você tem que pensar no próximo e acho que isso aí é um paralelo, uma analogia com a vida. O terceiro salto, eu falei vamos embora e aí deu certo. Consegui essa recuperação. Aos poucos, fui ganhando confiança de novo. Até que consegui, no último salto, voltar para a zona de classificação e ficar tranquilo. Foi uma prova difícil, mas foi muito bom. O que importa é que ainda está entre os 18, ele conseguiu, então, é que está ótimo. Está excelente. Tchau.